Música Foi assinado nesta terça-feira pela Secretaria de Segurança Pública, DETRAN e Brigada Militar, a renovação do convênio para o acesso da Brigada aos Sistemas Informatizados do DETRAN. A medida permite o lançamento de dados no sistema, como multas, emissões e notificações de serviços. Esse novo contrato possibilita a adesão de todos os municípios do Estado. É um convênio de reciprocidade entre municípios e órgãos do Estado em vista de que as autuações são de competências municipais, estaduais, federais e com esse acordo nós pretendemos que o município possa também realizar autuações de competência do Estado e o Estado possa realizar autuações de competência do município, fortalecendo essa integração e aumentando a fiscalização do Estado e dos municípios. Após publicado no Diário Oficial do Estado, o convênio estará em vigência por cinco anos, diferente do que ocorria até hoje, quando cada município firmava seu termo individual com o governo gaúcho. Com isso nós temos um prosseguimento no enfrentamento de um dos males, que aflige a sociedade civilizada, a sociedade merda, não é o trabalho de segurança pública, nós temos o problema da criminalidade, que é um problema no Brasil. E temos o problema da criminalidade de trânsito também que deve ser enfrentada. Balada Segura hoje é um nome que já corre às cidades do interior, eu frequentemente sou cobrado, no bom sentido, por prefeitos que indagam quando é que vai começar, o que podemos fazer para estabelecer a Balada Segura lá no nosso município. E já estamos obtendo bons resultados nisso aí, como o Detran, as estatísticas Detran conformam.